Na gravidez química ocorre implantação? É uma pergunta ótima, porque que o médico, por mais que não tenhamos conseguido uma gravidez evolutiva clínica e o nascimento de um bebê, saber que houve uma gravidez química, ou seja, que o beta-HCG passou de 10, 15, 20, quer dizer que sim houve uma implantação. E isto é muito importante, porque quando acontece essa implantação, quer dizer que algumas fases evoluíram, quer dizer que o embrião evoluiu o suficiente para ele se entender com o endométrio, fazer uma implantação, e é um dado muito mais importante do que só um negativo. Então sempre pensar positivo, tive uma gravidez química? Sim. Mas eu preciso pensar em positivo, porque houve uma implantação, e essa implantação é importante tecnicamente, quer dizer que teu embrião sim evoluiu até aquele estágio, sim teve contato com o endométrio, sim conseguiu se implantar. Isto é um dado muito positivo, diríamos bateu na trave, daqui logo logo a gente consegue uma gravidez evoluindo melhor.